Música Regis, diretamente de Fortaleza, será o nosso correspondente para estar aqui nesse canal, neste YouTube aqui no canal Tem Jeito, trazendo o que vocês vivenciam lá. Vamos partir da estatística, dos números que a obra Lumen traz. Exato, se a gente pensar no único projeto que é o que eu sirvo, que é a Casa São Francisco, desde que ela abriu as portas, além de já ter recebido milhares de homens em situação de rua. A Casa São Francisco, o foco dela é o homem de rua. Isso, é o homem em situação de rua, homens e mulheres. E por consequência, às vezes crianças, porque eles levam crianças para as ruas. Os filhos deles. Isso, isso. Então, essas pessoas, eles têm um momento, eles têm um contato com a pessoa de Jesus Cristo e muitos se sentem chamados e tocados a topar, principalmente os que têm problemas com droga e álcool, a passar uma temporada nas comunidades terapêuticas. Se internar, é assim que fala? É, se internar, exato. E se curar, na realidade. Eles percebem aí uma chance. Exato. E agarram essa chance. Exato. E através desse projeto da Casa Lula São Francisco, cerca de 300 homens já foram para a comunidade terapêutica. Isso em que tempo? 300. Isso em dois anos. Dois anos, 300 pessoas. É, para você ter ideia, nesse ano aqui de 2016, do começo do ano até agora, nós já temos 50 pessoas, que nós direcionamos para a comunidade com as irmãs, para que eles façam o tratamento deles, para eles se resocializar um dia. E o trabalho é lindo, o trabalho é bonito. Além de acontecer esse resgate, a pessoa desejar agora querer buscar uma ajuda e querer ficar um tempo numa casa de recuperação, essa pessoa, ela é acompanhada por eles, claro, é trabalhoso e exige ter mais pessoas, é aquilo, né? A Messe é grande, os operários são poucos, mas acompanham, quando essa pessoa sai, querem também somar para inserir essa pessoa no mercado de trabalho, essa pessoa também tem um apoio de um grupo de oração para cuidar da espiritualidade, é muito empenho, é muito amor. Parabéns, e ó, quero notícias, fiquei sabendo da Dona Raimunda, você tem nomes aí, faz uma lista, grava isso e vamos disponibilizar, para que aqui seja um canal de esperança. Tranquilo. Nosso correspondente, nosso correspondente, Regis, coloca o Diego na pista e quem você vê lá. O mais interessante é conseguir enxergar na pessoa do próximo, Jesus Cristo, sendo assim a gente toca qualquer desafio. Valeu! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma